Música Reuniões como esta estão sendo feitas em diversos municípios do Rio Grande do Sul. É o momento em que a EMATER esclarece dúvidas sobre o Terra Brasil. Temos aqui em torno de 30 famílias que moram no meio rural e precisam e tem necessidade de acesso a política pública para acessar essas terras para poder trabalhar. O Terra Brasil oferece financiamento para que agricultores sem terra ou com pouca área de terra possam comprar imóvel rural. O financiamento, via Banco do Brasil, será concedido aos agricultores familiares que comprovarem renda de pouco mais de R$ 45 mil e patrimônio de até R$ 80 mil. No total, são 25 anos para pagar, com taxa de juros a 2,5% ao ano e bônus de 20%. Sendo aprovado esse valor que foi financiado, a EMATER continua trabalhando com essa família na assistência técnica normal, até porque existe um financiamento que tem que ser acompanhado por força de normas. O programa Terra Brasil não financia compra diária que se sobrepõe a reservas indígenas, quilombos, unidades de conservação ambiental de proteção integral, unidades de uso sustentável de domínio público, áreas de preservação permanente e reserva legal. É em boa hora. É um programa que com certeza vai dar uma sustentabilidade para a nossa agricultura. É o que nós estamos precisando de segurar o nosso jovem no campo, que ficam ali produzindo o alimento e que esse alimento vai chegar até na mesa dos brasileiros.